Prepare-se para conhecer os animais mais rápidos do planeta. Mas antes, se você gosta deste tipo de conteúdo sobre curiosidades, deixe o seu like e se inscreve em nosso canal. Em primeiro lugar, temos o falcão peregrino. Este pássaro impressionante pode atingir até 380 km por hora em mergulhos de caça. Em segundo lugar, o guepardo. Com suas ágeis patas, ele alcança velocidades incríveis de até 112 km por hora em corridas curtas. E, em terceiro lugar, é o antílope saiga. Este mamífero asiático corre a uma impressionante velocidade de até 96 km por hora. Impressionante, né? O que esses recordistas da velocidade na natureza são capazes de fazer, até logo.